Senhor Presidente, quero só pedir licença da V. Exª para fazer um agradecimento hoje à NTT. Finalmente votou o CIOT, que era uma reivindicação antiga dos caminhoneiros. Eu estou aqui ao lado do deputado Eneu Crespim, nosso presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Caminhoneiros, eu como secretário, Coronel Tadeu também, saudando a todos os caminhoneiros autônomos.